A Irlanda e a Escócia possuem muito mais do que hábitos, músicas ou comidas parecidas. Juntas dividem lendas sobre criaturas assustadoras e míticas como duendes, fadas e outros monstros folclóricos. Uma dessas criaturas que faz parte da antiga cultura celta é um terrível ser que trazia um mau agouro e que matava as pessoas afogando-as após enganá-las. O nome desse ser macabro é Kelpie, e se você acha que ele é apenas um cavalo, está enganado. Eu me chamo Robert e hoje vamos mergulhar na lenda de mais uma criatura dos folclores, que talvez pouca gente tenha ouvido falar. Mas antes de começar, se você quer dar aquela moral e ajudar no nosso crescimento, se inscreve e deixe seu like. É um pequeno ato para você, mas uma grande ajuda para me fazer continuar. Dado o recado, bora para o vídeo. Os Kelpies são espíritos aquáticos que fazem parte da mitologia celta. Sendo descritos como seres que assumem a forma de cavalos robustos e até mesmo possuem poder de metamorfose. Normalmente habitam lagos, pântanos e rios da Irlanda e da Escócia. Em sua maioria, na cor preta ou verde escuro. Essas criaturas possuem características que tornam fácil de identificá-los. Sua pele é macia e lisa, como a de uma foca, e também gelada, como a de um cadáver. Sua crina está constantemente encharcada. Há também a possibilidade de assumirem a forma humana. Para identificá-los, basta reparar nas algas que cobrem seus cabelos. As histórias contam que o Kelpies fica na margem dos lagos pantanosos e rios, mostrando-se como uma ótima opção para viajantes cansados que necessitam de ajuda para atravessar ao outro lado, ou então para crianças que simplesmente desejam montarem um cavalo. Assim que a vítima monta em suas costas, o Kelp agruda em seu corpo e os prende por suas crinas encharcadas e após isso, mergulha na água. Por ser muito rápida, a criatura atinge o fundo do rio ou lago com facilidade, causando assim a morte por afogamento. Algumas lendas contam que após afogadas, as vítimas são devoradas. Alguns relatos afirmam que o Kelp retém seus cascos quando aparece como humano, levando assim a sua associação com a ideia cristã de Satanás. A lenda mais famosa e, na minha opinião, macabra sobre o Kelp vem da Escócia. Certo dia, um grupo de crianças e jovens chega na beira de um lago em um pântano cheio de neblina e se deparam com um belo cavalo. Levadas pela curiosidade, pois nunca haviam andado a cavalo antes, acabam subindo nas costas da criatura, enquanto um jovem com um pouco de receio fica na beira do lago. Incentivado pelos outros, ele então acaricia o cavalo, mas sua mão gruda em seu pescoço. Nesse mesmo momento, os que estavam em cima do Kelp também ficam grudados e começam a gritar. Então, desesperado, o rapaz pega uma faca em seu bolso e corta os dedos de sua mão para se libertar. Ele sobrevive, mas as outras crianças são carregadas e afogadas. O jovem foge desesperado em busca de ajuda. Mais tarde, quando ele volta, encontra o lago com uma tonalidade avermelhada e entranhas próximas da beirada. Outras lendas também contam sobre homens ou mulheres lindas que estavam próximos a lagos enganando pessoas desatentas e que ficavam encantadas com sua beleza. Geralmente, essas pessoas tinham o mesmo destino das crianças da lenda anterior. Ainda há algumas lendas específicas que falavam que, muitas vezes solitários, os Kelpes poderiam se apaixonar por humanos e até mesmo se casar com estes, abandonando assim seus instintos sobrenaturais. Conclusão As centenas de relatos de viajantes e crianças que viram seus amigos sendo carregados para o fundo do rio ou lago aumentam ainda mais os rumores de que o Kelpe realmente poderia existir. As origens das narrativas sobre a criatura não são bem claras, mas o seu propósito era prático. Manter as crianças longe de extensões perigosas de água e alertar os jovens para serem cautelosos com estranhos de aparência bela. Dizem que alguns pesquisadores percorreram diversos rios e lagos da Escócia e Irlanda a fim de encontrar algum Kelpe. Em um desses locais foi visto um cavalo preto com a crina meio esverdeada, que pastava ao lado do rio. Contam as lendas que com medo os pesquisadores se afastaram e acabaram por não registrar imagens, pois diziam que a criatura parecia saber que estava sendo observada. Se existiram ou não é um mistério. A única coisa que sabemos é que através dos anos, estes e outros seres estarão vivos nas histórias de quem passa essas lendas adiante. Mas e você? Qual seria a sua reação ao encontrar um belo cavalo sozinho na beira de um lago ou rio? Me diz aí nos comentários. Então é isso, chegamos ao final de mais um vídeo. Agradeço se você ficou até o final e se gostou do conteúdo. E se quiser ajudar, se inscreve e deixe seu like, é muito importante para mim. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Agradeço se você ficou até o próximo vídeo.